A gente tá de vinho A gente tá de vinho A gente tá de vinho Falei pra vamo André vai lá Gajando na Bahia Deixa eu marcar Tem lista né garoto Caneta, caneta Ó Pega uma caneta Thiago Ah vou ter caneta Mas aqui quem tem caneta O meu que leva na loja lá